Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponta, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse taco sente de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu, Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer Os barulho das goteiras Só desencantei com o zumbar Rorneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com o dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou Pega a visão Pega a visão Pega a visão É o GM, o beat E pra cá não mais um Oi filho, tô passando aqui pra te desejar Positividade sempre Tá bom Que Deus te abençoe Quero dizer pra você que nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus é na sua vida Você sabe Que você chegou até aqui Foi na permissão de Deus Tá bom DJ Victor Vamos lá fora mãe que eu quero te mostrar O foguete que lancem bem louco Quem fechou me acompanha Não é pra chuva e champanhe Só pra comemorar nosso esforço Tava duro e a pé Só eu e minha fé Pra poder dar multa no busão Lá no bar do tio Zé Salvava no café Minha mãe só deixava o do pão E do pouco eu vim Sobrevivi Eu te provo como Deus é bom Ninguém mais fez por mim Se eu não fosse por mim Ia ser só mais um no mundão Foi na entrega da cegonha que eu me consagrei Pra quem achou que era só uma toma pra vocês Carro do ano Já não lembro quantos eu mandei Mas me recordo da Bahia Até por descartei Olhei pro céu e disse glória Eu te encontro com a minha vitória Hoje de nove e nós decola Sou zero e não é de agora Olhei pro céu e disse glória Eu te encontro com a minha vitória Hoje de nove e nós decola Sou zero e não é de agora Vamos lá fora mãe Que eu quero te mostrar O foguete que não é assim bem louco Quem fechou me acompanha Não é pra chuva e champanhe Só pra comemorar nosso esforço Tava duro e a pé Só eu e minha fé Pra poder dar multa num busão Lá no bar do tio Zé Só lavava no café Minha mãe só deixava o do pão E do pouco eu vim Sobrevivi Hoje provo como um Deus é bom Ninguém mais fez por mim Se eu não fosse por mim Ia ser só mais um no mundão Foi na entrega da cegonha que eu me consagrei Pra quem achou que era só uma toma pra vocês Carro do ano Já não lembro quantos eu mandei Mas me recordo da Bahia Até por descartei Olhei pro céu e disse glória Fui te encontro com a minha vitória Hoje de nove nós decola Sou zero e não é de agora Olhei pro céu e disse glória Fui te encontro com a minha vitória Hoje de nove nós decola Sou zero e não é de agora DJ Pitot Oh, oh... Pra quem pisava no barro Hoje pisa no pedalinho Tudo importado pra quem pisava na lama Hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu Goa tá mó felizão ligando pra nadar Só desfrutando de uma vida cara De pião pela proia, com hat lupa na cara Reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nós do pique praia, noite hafaiana e ouro branco Mais uma vez, ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Praia, de novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a palma, cada movimento Ela se assanha como guio, faço dote Fumaça, canta, maresia, leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumenta Mas papá que vem de dentro Essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta Eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa A respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacana Antes contava a moeda Hoje eu escolho o cardumi As rosa quer virar bela Vá passar lá no hook Avisa que hoje é festa E quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela Com as loirinhas da PUC e praia E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra aqui adiando esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra aqui adiando esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga Olha nós aí navegando no progresso Pra Iô de novo, de novo É tchau pros perreco E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí navegando no progresso Pra Iô de novo, de novo É tchau pros perreco Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 Seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós É o GM no beat No alto do verco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta do alemão quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta do alemão quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é melhor um novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia Pega a visão É o GM, o beat, e pra cá no Brasil É o GM, o beat, e pra cá no Brasil É mais uma história de um quebrada Que foi em busca e batalhou Que vários falam não na jornada Mas a seguir ele levantou Pensa atenta com toda a de cara Que nóis tá brindado no olho Certeza que vontade não passa Porque a boa nóis tudo Hoje é só nós vamos falar e marcar Sofrimento foi junto com o vento Deixar os menores me enfogar Não merece imortal o talento Sou favela, eu sonho, eu vim de lá Na minha mente sempre o pensamento De vencer e o sonho alcançar Vou na pé, sigo em frente Eu lembro de todos os momentos que eu vim passar Hoje vivendo e eu quero, não posso parar A luta é constante Vou seguir adiante Deixar esse menor viver Fugar, na canção de se apressurar Chorar Deixar esse menor viver Fugar, na canção de se apressurar Chorar Sorri, chegou a minha vez Deus riu tudo que eu passei Mas não deixei de sonhar Nem de acreditar Pata no pódio, tem que suportar o processo De foguetão Mas se é coita na truta Com o parceiro na garupa Que fechou e tava lá De talaputa, eu conto com pouco fruta Que acreditou nas músicas que nós iam estourar Tudo começou na casada, tinha exaura O bebê na palma, eu mandando os ide Desde novo, abençoado nas palavras Pra provar que Deus não faz É Ele que permite Todo processo leva a gente a crescer Sacada, garagem, olha como nós tá Amigo e do que é o STT Tem que meter em marcha pra mim acompanhar Só tô no jogo, faço por merecer Tive que perder, pra poder ganhar Perseverança acredita em você Quem paga o padre, viu nós chegar Tive que perder, me não vive Fuga PORIGA PORIGA Não para a cabeça, amor, cê tem razão Quem sabe essa agonia um dia passa E me deslumbra o som do violão Cantaram lá minhas letras, ganhei esse mundão Mesmo sabendo que daqui não levo nada Com a falsidade, a inveja vai tá ao meu redor Que rosto bonito, o dia te envelhece Será rico ou seja pobre, vai voltar pro pó Do nada eu vi, não abrotou e abalou Olha na vela sem teto, olha esse ovô Numa margem distante, nós imaginou E nessas mesmo fui que fui, meu bom não é conquistou Ligo boy, te falei O que é que o mundo é capotar de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Ligo boy, te falei Que o mundo é capotar de vez Quer falar que foi minha ex Quem muito fala pouco faz Por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Decepções ensinam, eu aprendi Que pra evoluir Coisas ficam pra trás Para a nova surgir Então é demais já sempre motivado Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensaria Acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim, do que eu sou Modelos e naves que ontem era distante agora Corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou, não foi do nada Pra isso eu lutei Continuo nessa luta que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Lingo boy Te falei Quer falar que foi minha ex Agora é tarde e cê perdeu só Lingo boy Te falei O que? Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Lingo boy Te falei Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex DJ boy DJ boy Passa a visão É o GM No beat Emplacando mais um Emplacando mais um Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia Eu sou moleque bom São 27 anos Vivo quem diria Pra quem tirou uns dias Hoje tá firmão Com o pé direito Esse é meu jeito de andar Já fui suspeito Porque eu vim daqui E sou de lá Levo no peito Sou guerreiro Tribo de Judá Recuperei o ouro Todo dos meus lances De motor potente Andando pra frente Quando olho pra trás Que do retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra todo E a sombra é só pra quem planta Joga na taça um vinho do bom Lataxi 7 e 4 Deu água na boca Depois a dose de Dom Perrion Pra doçar o paladar Mano dos vida louca A cada passo e no foco Comemoro no pódio A minha vitória Nasci predestinado Garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labuta Vida mansa Pé na grama Muita grana Foi uma luta A cada passo e no foco Comemoro no pódio A minha vitória Nasci predestinado Garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labuta Vida mansa Pé na grama Muita grana Foi uma luta É o GM No beat Emplacando mais um Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia Eu sou moleque bom São 27 anos Vivo quem diria Pra quem tirou uns dias Hoje tá firmão Com o pé direito Esse é meu jeito de andar Já fui suspeito Porque eu vim daqui E sou de lá Levo no peito Sou guerreiro Tribo de Judá Recuperei o ouro Todo dos meus ancestrais De motor potente Andando pra frente Quando olho pra trás E no retrovisor Eu vejo que Nada mudou O sol nasce pra todo E a sombra é só pra quem planta Joga na taça Um vinho do bom Lá taça e sete e quatro Deu água na boca Depois a dose De dar um perrion Pra doçar o paladar Mano dos vida louca A cada passo e no foco Comemoro no pódio A minha vitória Nasci predestinado Garota abençoado Por Deus Tô cumprindo a promessa Que ele me dê Faz tempo que uma louca Passou na labuta Vida mansa Pé na grama Muita grana Foi uma luta A cada passo e no foco Comemoro no pódio A minha vitória Nasci predestinado Garota abençoado Por Deus Tô cumprindo a promessa Que ele me dê Faz tempo que uma louca Passou na labuta Vida mansa Pé na grama Muita grana Foi uma luta É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um DJ Aladim O gênio dos beat Eu já me vi como jovem Fui do melhor pra pior As quedas me fez gigante Minha fé sempre foi o bastante Quase entrei no B.A.O. Me faltou um pouco só Pra me virar traficante Minha salvação foi o funk E a esperança hoje bateu na minha porta Enquanto o crime tocava na campainha Minha mãe dizia Filho vai chegar a sua hora Mas a chance de vencer era restrita Perdi as contas de quantos não deram a mão Foi vários não Que eu tive nessa louca vida É que eu tinha receio de pedir umas carona No buzão e o preconceito na cara do motorista Mesmo com pouco eu dizia amém Vai que amanhã a bênção chega pra nós Só fazer por onde que a vitória ela abre Deus me deu uma goma e um moto veloz E nessa vida o tempo vai mostrar quem é gay Quem é de verdade e quem é falso com nós E pras quebrada forte abraça e ama As favela em Roma só vai Olha pro céu e vê o sol que brilha Mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado pai por mais um dia E essa luta nós não vai perder Olha pro céu e vê o sol que brilha Mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado pai por mais um dia E essa luta não vai perder E essa luta não vai perder Pega a visão É o GM do beat E pra cá não vai perder E pra cá não vai perder Vai no novo, novo visual É que o mês inteiro pra nós vai ter feriado É que tá levando no salão do Manuel Que até careca quer mandar o platinado Peça todo dia Trajadão de vírgula Daqui na regata e um pingente de ouro Atraquei de lancha nessa ilha Igual pirata na calça do tesouro Nevou, 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 nevou Nós não tá velho mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olhos menor no modelo praiano Saquei uma na menina Por essa ninguém esperava Essa eu paguei a vista Sabe quem é o tabu na cara Vê se não me liga que eu não vou tá na quebrada Vão carinha na beira da praia Nevou, nevou, nevou Nós não tá velho mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olhos menor no modelo praiano Olha o nego black do cabelo lá Todo carimbado, cheio de tatuagem Lembra o ano 2000, noiro pivete O frisado de hoje era o nova jack Banho de navalha, pente na gilete Mó breque, mó chave, jogado E a cara, tu enquadra, é nóis Perfume italiano, cheiro da Dior Fora o cordão, dois quilos Doutor se colo, ignorante Cabena polo, amarelo ou branco Esse deixou vários perguntando o clã Aí que a passada fica valorizada Juliette, calente polarizada Bigode infinito, não para de tralha Eu vou passar a virada na casa de praia Não foi cinco, foi sete mãos das planas Pra quê? Pra lavar as caminhadas Aê, forte abraço pra todos os parceiros Que Deus abençoe a caminhada, falou Nevô, nevô, nevô Nóis do tá velho, mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olhos menor no modelo praiano Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponte, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidades Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu, Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbá Rornefeira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Vencedor Mesmo com o dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Não é pro mal, não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidata e lembra bem Quando cês queiram minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente sabe lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, cara, vários equitares Isso me agrada Mas não compra minha felicidade O funcionário me abraça Te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensino a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensino a virar um homem Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por causa da conquista que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo Do alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passam altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem riu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que mos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, mãe eu sempre tive Pergunta da lembra quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, mãe eu sempre tive Pergunta da lembra quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus só tira o barro que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei o arroz Sinto só o da lua e vi tom de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode ser estava quando era pau com ovo Sempre de avala lá no pé Simples, nas ideias claro que está ali Igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas, nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu time, no meu toque Eu sei da fuga, mas o costume é me abater de frente De novo no programa do Luiz Bate Absurdo, favelado, quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela nada pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra nós se matar Não peço e seja livre Tudo que eu quis eu tive Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei Acreditava na melhora e mudança de vida A ruim ensinar pra ser líder com ela lidei Tempo difícil vem e vai, mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra, virei Entre dificuldade, cheguei Depois de baleado mudei A melhora de vida busquei Quando nós passou Confirmou que a liderança é criada a zona leste e não perde a esperança Quando nós passou Confirmou que a liderança é criada a zona leste e não perde a esperança Obrigado pelo livramento e por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração O mundo do mundo Fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Noite de sair de casa de nave eu peço Deus me acompanhe Que é a pele de Ferrari Não tira o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama face a face Nasce a bulida é o leão Tudo de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lá do lado quem me deu a mão Sou escolhido, caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante, forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre, desde novo E o coração gigante, forte Como o Davi E nunca foi sorte E nunca foi sorte No corre, desde novo Alguns fazem fofoca, fi, outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor, desde moleque Com nó na garganta Negocinho do nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Rapaz, aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou O filho seu Hamburguino e ouro Usou a cadeira Sobe a ladeira devagar É o Wesley Tamo de Porsche Lambo Azul De Ocley Só Juju Um brinde à vida Que foi sofrida Foi varacida Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas Até eu porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila Que as contas tá paga Te presente e uma linda casa Foi vários natal na favela Que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo Com volta a girivar O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passo Vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passo de neutro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo responder enquanto eles foram Tô dedicando em dar o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade e quase vários condomínios Doite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas oração me deixa do lado de mim A resposta é que vou trazer vitória pro morrão E lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão O mero sonho é a dor Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O ex alemão Favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chega E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a cor da na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar, realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O ex alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade Por uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito Eu não nasci a ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança que é viva Olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maluqueiro de quebrada Mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades No barroquinho de madeira Vendi o almoço Às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome Sem nada na geladeira Convivi com pouco Mas a vontade era Tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto Antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta Que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta Que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar De casalte que já foi miniatura de sonhador Hoje tô do menor sonhada como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emerdente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que Geminoi virou potente Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Uruz huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é melhor novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM, o beat, e placar no Brasil Diretamente é, restante Love Pack Restante Love Pack É o GM, o beat, e placar no Brasil